Depois do carnaval, a diversão continua no Domingão do Faustão. Como se livrar da ressaca carnavalesa? O Ding Dong vem cheio de estrelas do elenco da novela O Outro Lado do Paraíso. E depois de se acabar na folia, é hora de sacudir a poeira e dar a volta por cima nas vídeo-cassetadas. Às vezes na vida, tudo vira pó. Domingo, depois do futebol. E depois do futebol.